Olha, meu povo, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, Paranaíba registrou aí 161 mortes por Covid-19, tá? O município ocupa a oitava posição das cidades aí do Mato Grosso do Sul, né, que registraram mortes pela doença. Vamos ver. Bom dia, Rudi! Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora! E de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado na última sexta-feira, dia 10 de dezembro, Paranaíba tem um total de 5.219 casos confirmados de Covid-19 desde o começo da pandemia. A cidade ocupa a 11ª posição no estado do total de casos confirmados, ou 1,4%. Ainda conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde, o município registra 161 mortes decorrentes da doença. Paranaíba está na oitava posição das cidades que mais registraram mortes pela Covid-19. Paranaíba não divulga dados da Covid-19 em seus canais oficiais desde o dia 2 de dezembro, quando o município registrava 156 óbitos decorrentes da doença, além também de 42 pessoas em isolamento domiciliar. E o que mais registro foi criada pela casualidade das cidades que mais registra a enferma bloodyCA? E o bom problema dos casos confirmados de rua todos os casos confirmados de Covid-19?